Vira papai Vem, vem Vem no rasinho, vê só Parando ele pro fundo, ela tá solto Vem papai Aqui, olha Aqui, olha Olha A vela vai dar nadadinha A vela vai dar solto, ela vai voltar Deixa ela sair aqui fora Um pouquinho Vem pai, vem Bora Bora Vem pai, vem Bora Vem pai, vem Bora Bora Ela quer sair de água não Ela vai vir Vem vai Aqui, olha Vem vai Vem vai Vem vai Vem vai Vem vai Pss, 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 pega pai! Pega pai! Soltou, solta, solta, pss, solta! Pega pai, pega! Pss, 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 pss! Aí, anda, anda! Pss, 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 pss! Pss, 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 pss! Pss, pss, pss! Filma aqui, Rafa! Rafa! Grava aqui pra mim, por favor, meu filho. Ixi, grava aqui, João. Rafa, Rafa, tá churro. Ixi, tô com a mão na câmera. Té, adnãs tremendo. Odej na câmera. Kira pai, ó! Kira! Kira! Pod grava? Kira! Kira! Pod cmesa? Taga randziapu. Kira! Ata! Ei, Bapa! Ei, Bapa! Soltou, soltou, soltou! Apa, leokrafa, som léha pa! Ej, Bapa! Com o rastro do lado, foi? Foi! Se pudesse baixar lá no final quanto lá. Dei! Vem aqui, vem! Ela é legada, é de uma pata? É não! Levou uma cacetada nos cortes, aí caiu dos cortes, pra volta não dá agora. Qual que? Levou uma cacetada e caiu dos cortes. Por que é uma cacetada? Calma que tava com ela. Aí tu comprasse? Aí eu comprei ela de volta, né? Que era minha? Que era? Ó, eu comprei de volta. Víde aí. Solta! Solta! Não sei, não sei se você abrigou com outro bicho. Tá do safuado, né? É, já é nada. Só para oорот, você vai cacetada, sabe? Víde aí! Vai até o anoí... Já é traz! Víde aí! Víde aí, vai! Não sei se você sabe! É assim você? Víde aí! Víde aí! Víde aí? Eu vou ali para a NG de vinho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Kira, vai acompanhar Ó, ó Deixa eu ir na água aqui Vai, Rafa Kira, ó, ó Deixa eu dar uma brincadinha na água Vai, Kira, vai Vem, vem Aí andando Sexto dia de tratamento de a Kira agora Sexto dia de tratamento Estava filmando a chucurinha danada aqui Só tinha um menino para filmar para eu aí Passou a mão até na frente da câmera, mas tem nada não, está valendo Vai, Pega, vem Não pode até mostrar Kira, ó Ih, pambu Vem, volta, Pai Vem, volta, Pai O que está fazendo bem para ela danada É a água Nadar Ela nadar está ajudando muito Ela está botando as pernas no lugar Ó, Pai, ó Ó Ali ela vai nadar já Só que eu estou de olho aqui Qualquer coisa solta o celular e vou buscar Tira Ei, Pai, ei Ó, ó Psss 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 Ó, Pai, ó Ó, ó Psss Vai, Pai, vai Vai, Pai, vai Ó, ó Psss Ela fica com coragem pouca quando eu não estou junto Queira Ó, Pai, ó Psss Psss Ai, Deus que logo, logo ela está bozinha, tá Correndo, mergulhando de volta por aí Vai, Pai, vai Deixa eu achar uma pedrinha maior aqui Ó, Pai, ó Ó, ó Tá isso, eu vou parar aqui Vou continuar fazendo a terapia dela e Vambora E até o próximo vídeo agora Ela está com frio, acho que eu vou parar já a terapia Ela deu uma tremida de frio Vou parar por aqui Amanhã tem de novo Agora vamos embora pra casa Pra vir ela vem Com esse pano que eu botei pra ela pegar vem na cintura dela Só que pra ir ela vai de boa Ela vai Conseguir caminhando Agora eu vou estar indo embora Pira Psss Ei, Pai